Fala meu pequeno garfioto, Luciano Matos na área, vídeo difícil de fazer, muito difícil de fazer, tá certo? Muita gente tá me comentando, né? Comentando lá no meu Instagram, no arroba Luciano Matos19 Luciano, você não vai comentar sobre o fato que aconteceu aí, policial, militar, lá na Barra, né? Em Salvador Muita gente mesmo, né? O meu direct tá lotado de comentários nesse sentido A última imagem que eu postei lá também nesse sentido, né? E assim, eu vou falar o que, cara? O que eu vou falar? Talvez este seja o vídeo mais difícil de fazer, né? Talvez este seja o vídeo mais difícil de fazer Saí do plantão agora, tive um plantão um pouco pesado, pra quem acompanha no meu Instagram, no arroba Luciano Matos19 Viu, né? Plantão bastante movimentado e ainda com essa situação, né? Então, alguns flagrantes, alguns policiais militares apresentando presos na delegacia de diversas cidades aqui da região E todos, todos, todos com aquele nível de estresse devido à situação de Salvador, né? Todos assim, você via certa, certa revolta, né? E assim, muita gente, muita gente fala alguma coisa querendo um culpado, né? Ah, Luciano, fale aí que eu quero saber quem é o culpado Quem é o culpado? Dê sua opinião aí Agora, lógico que o que eu vier a falar aqui, nas redes sociais, é de muita responsabilidade Até porque, só no YouTube aqui, eu tenho 100 mil seguidores 30 mil no Instagram Então, é uma responsabilidade eu chegar aqui pra vocês, né? E falar qualquer coisa, de qualquer jeito, atribuir culpa a um, culpa ao outro Falta até mesmo aquela parcela de humanidade que devemos ter Onde é que fica a humanidade? Eu chegar aqui, olha, foi isso, é isso, o culpado é Beltrano, o culpado é fulano Todo mundo só quer um culpado Mas quem é o dono da verdade? Quem é o culpado? Quem é o verdadeiro culpado? O que você acha? Comente aqui abaixo, quem é o culpado? Eu não sei Eu já tentei ontem, eu refleti pra caramba Foi um plantão pesado E assim, cara Meus olhos lacrimejaram ontem Eu não vou mentir Pensando Naquela cena Um policial militar Fardado Com a farda que eu já usei Eu usava aquela farda Imagine aí Eu usava aquela farda Eu fiquei na Polícia Militar da Bahia por três anos Eu me imaginei ali, cara Eu acredito que Inúmeros policiais, militares, civis Aí, rodoviários federais, né? Federais Também se imaginaram ali, cara Que situação, viu? Mas, Luciano Você tem que falar o culpado Eu não sei, cara Quem é o culpado? Eu vou falar um monte de si Agora Eu tô aqui No ar-condicionado Né? Aqui, tranquilo Posso Comentar, né? Eu posso falar um monte de si E se, e se Quem é que tava no local ali? A situação é diferente Você tá entendendo? Agora eu posso falar O guerreiro lá Né? Teve um surto Tava defendendo algo Falando, bradando algo Que ele, que ele defende aí Né? Ele praticamente aí Acho que é contra Essa situação horrível Em que vivemos aí, né? Lockdown e tal E A própria instituição Né? Os próprios colegas Mataram ele É isso? É fácil falar isso, né? Mas e como é que fica? A realidade, cara Eu não sei Eu sou bem sincero Em chegar pra vocês aqui Olha Eu não sei quem é que tá certo Eu posso também falar Né? Que, ah, Luciano Mas ele atirou Contra a guarnição Eu posso também falar Aqui um se Um se, né? Já que eu tô aqui No ar-condicionado Lugar tranquilo Condições normais De temperatura e pressão Né? Eu posso falar E se, e se E se aqueles negociadores Aquela tropa Não avançasse tanto Né? Já que tem alguém Com a arma ali Surtado Né? Quando Quando observa alguém Avançando Contra ele Faz o que qualquer animal Faz Avança também, né? Porque se sente Ameaçado Sei lá Posso falar também E se Ah, Luciano Mas o vídeo mostra Ele atirando Contra a tropa E se Ele naquele momento Atirou No veículo Na viatura E não Contra a tropa Já que Naquele momento De surto Ele não tinha Aquele discernimento De perigo Né? Não Eu não quero Atingir ninguém Porque Eu posso falar também O si Outro si aqui Porque se ele Quisesse atingir alguém Ele já Atiria Ele Atiraria contra a tropa Desde o início Né? Ele tava atirando Pra cima Aí no momento Que tava avançando ali Aí ele atirou Naquela Naquela viatura Ou foi na tropa Não sei Né? Então tem esse si Aí tem um outro si também Ah, mas ele atirou Contra A tropa Não tinha o que fazer Foi legítima defesa E é que tá certo Eu não sei Eu não sei O que provocou aquilo É o que devemos discutir O que provocou aquilo Porque Na Bahia Existem casos E casos De suicídios Um atrás do outro O que tá acontecendo Com a nossa polícia É isso que devemos questionar O que é que tá acontecendo É o que ali Assédio moral É serviço excessivo Baixa remuneração É desvalorização É o que? É isso que devemos questionar O que levou ele Chegar àquele ponto Porque pelo visto Eu vi uma entrevista Recente agora Com o comandante geral Foi falado Que ele era um policial Que não tinha Nenhum problema Com disciplina Nenhum problema Com a sua conduta Em todo o período Que ele ficou Dentro da polícia militar E aí O que causou aquilo Aquela revolta Então tá na hora Da gente repensar Tá na hora Da gente repensar Nossa segurança pública Se você observa Policiais Se matando Suicídio Um atrás do outro Policiais Com problemas Psicológicos Policiais Surtando A gente vai continuar Fingindo Que nada tá acontecendo Vamos tocar o barco Vamos tocar o barco Foi um caso isolado Não foi um caso isolado Não foi um caso isolado Cara Quando eu trabalhava Na polícia militar Eu nunca falei isso aqui Na internet Mas eu já vi Colega surtando Eu já vi Colega surtando Com tiro Dando tiro E aí cara Graças a Deus Não teve nada Não atingiu ninguém Ele se recuperou depois Mas assim Ao que Tudo indica É comum né Se eu já vi Eu fiquei só 3 anos Na PM Provavelmente Provavelmente Muitos outros Colegas Já viram também O que é que tá acontecendo É isso que devemos Discutir É isso que devemos Procurar Pra Corrigir Cara Isso aí Se não Isso vai continuar acontecendo Vai continuar Mais suicídio Mais surto O cara é triste É lamentável Né Outra coisa que eu fico imaginando O que que passa na cabeça Agora Hoje Depois que tudo passou O que que passa na cabeça Daquele policial Ou dos policiais Que atiraram No colega Atiraram no colega É fardado Com a farda Com a mesma farda Ah Luciano Mas uma é a farda preta Ou outra cor É a mesma farda Polícia militar da Bahia O que que passa na cabeça Desse policial Agora Será que ele tá bem Será que não tá bem Por saber que Poxa Eu atirei Em um colega Que poderia ser eu Cara Ou Ou aquele policial Que atirou No colega É um robô Ah não Participa Né Faz parte De uma tropa especial É um robô Só anda Ali Na beira da morte Igual a gente Observa né Em alguns vídeos aí Ah Eu ando Aí Tal A morte É não sei o que Tal É um robô É um robô Não tem sentimento nenhum Atirou no colega E tá tranquilo Mesmo agora Ou também Através disso Pode desencadear Algum outro Problema E possa ser que Futuramente Venha a surtar A passar por Problemas psicológicos Ele tá afastado Esse policial Ou esses policiais Eu ainda não vi Ninguém comentando Sobre isso Ou é um robô Porque se for um robô Aí vai continuar Trabalhando normal Né Como se nada Tivesse acontecido Ele atirou Em um colega Ele atirou Em um colega A mesma farda dele Cara É um vídeo Assim Um vídeo difícil De fazer Tá entendendo Eu não quero aqui Ah Tô vindo aqui Pra gerar polêmica Tal Pra meter um monte De si Ah Mas se fizesse isso Se 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 Aquilo Eu não sei Cara Eu não sei O que eu sei É Que essa realidade Precisa mudar O que eu sei É Que A segurança Pública Está doente O que eu sei É isso Segurança Pública Que está doente Aí estão comentando Também Ah Mas dizem Que Prisco Aquele deputado estadual Policial militar É Prisco Tentou Falar com ele Mas não deixaram Que se Prisco Falasse com ele Aí a gente vai colocar o si Né Se Prisco Fosse até ele Por Por ele entender Ali Tal Poderia resolver A situação Aí iria ficar bem Politicamente E não deixaram Por isso Então Até isso Jogam Né Que assim Se a gente for colocar um si Poderia acontecer Poderia dar certo Poderia não Dar certo Tá certo É uma situação Horrível É uma situação Horrível Eu não desejo isso Para ninguém Bicho Que Deus Conforte Os familiares Aí Os amigos Né Eu sei que está Um clima horrível Tá certo Dentro da polícia militar Pelo que eu vejo No grupo dos colegas Da minha turma Da PM Hoje não sou policial militar Mas ainda faço parte Do grupo dos colegas Da PM Da minha turma E está um clima horrível Tá certo E você observa Aí No Instagram Né Aí já está entrando Política no meio Cara Que triste Já está entrando Política no meio Bicho Ah A política Da base Do governador A política Da base Do presidente Cara Não é hora De entrar Política Nem deve Entrar política Numa coisa Dessa Que situação Horrível Bicho Assim Eu não sei O que falar Um vídeo Foi um dos vídeos Mais difíceis Aqui Que eu já fiz No Youtube E eu só estou fazendo Porque o pessoal Me cobrou muito Poxa Eu vesti aquela farda Tem noção disso Eu fico imaginando Assim O policial Que atirou Como é que está A mente dele agora Ele atirou Em um colega Com a farda dele Caramba Bicho Que situação Viu Que situação Que Deus conforte Os corações Dos familiares Dos amigos E Vamos orar É isso que a gente Pode fazer E bola para frente Que dê tudo certo Na nossa segurança pública Que pelo jeito Ela pede socorro